Boa noite a todos. Agradecer a Deus a uma oportunidade de estarmos aqui com saúde. Cumprimentar todos os meus colegas vereadores e vereadoras em nome do nosso presidente, professor Manuel. Cumprimentar a galeria e todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Bom, nesta noite de hoje, meu presidente, eu quero aqui já começar meu discurso parabenizando a vossa excelência e agradecendo pela nova visibilidade que o senhor tem dado a esta casa, não menosprezando as gestões anteriores, mas pela sua gestão séria e competente. E, mais uma vez, eu agradeço o senhor aqui de coração, viu? Parabéns ao senhor e todas as pessoas que compõem essa mesa e trabalham por trás de tudo isso para fazer esta gestão funcionar. Bom, quero também parabenizar mais uma vez a todos os trabalhadores e trabalhadoras do município de Timbiras, que, na segunda-feira, dia 1º passado, foi o dia 1º de maio, dia dos trabalhadores, como todos sabemos. E foi também a final do Campeonato do Peladão. O Campeonato do Oeste é organizado pela Prefeitura Municipal de Timbiras. Na pessoa do prefeito, doutor Antônio Borba, quero agradecer todas as equipes que participaram daquele campeonato. Parabenizar desde a equipe vencedora até, enfim, todas as equipes que participaram e ficarem em último lugar, presidente. E isso é esporte, é saúde. Parabenizar todas as pessoas que ali foram através do sol quente, porque gostam do esporte. Sabemos que esporte é saúde, esporte é vida. Está aqui o nosso professor Junão, que teve um time lá, não conseguiu chegar à final, assim como chegou o Petrocan, a equipe na qual quero parabenizar aqui o Bebeto Moana, que esteve à frente na gestão do Petrocan, junto com o Chiquinho, que foi a equipe vencedora. Bom, parabenizar mais uma vez todas as equipes. Parabenizar também, que eu não poderia deixar de esquecer, a mídia em nome aqui do Jota Orlando e Silvio Ramon, e todas aquelas pessoas que levaram a imagem até para o exterior, para aqueles que não poderiam estar aqui presentes no Peladão, teve aí, através da nossa equipe Oi Timba, assistir a nossa transmissão do campeonato do Peladão. Isso nós agradecemos, vereador Alex, ao prefeito, doutor Antônio Borba, que tem agido em todas as áreas, principalmente na área do esporte, que ele não esqueceu. Então, mais uma vez, obrigado, doutor Borba, parabéns a todas as equipes, parabéns a toda a população tiberense e àqueles que são amantes do esporte. Meu cordial boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.